O Visualidades é um projeto de extensão aqui da Universidade Vale da Caraú que acontece aqui no Centro de Ciências Humanas, no nosso CCH, e que este ano já está indo para a sua oitava edição e que tem a proposta de fazer com que os acadêmicos, estudantes aqui do curso de Ciências Sociais e de outros cursos, toda a comunidade acadêmica, possa estar mostrando as suas linguagens, expressões da comunidade onde vive. Isso acontece na forma de documentários que são feitos nessas regiões, e que, fotografias, e que também recebe muitos trabalhos de fora, inclusive de outros países. Este ano, o Visualidades já está indo para a sua oitava edição e as expectativas são as melhores possíveis. As melhores possíveis porque, com certeza, estaremos contando com a presença de inúmeras pessoas da comunidade acadêmica, pessoas de fora também, pessoas aqui da própria comunidade, do bairro, e que, com certeza, será um evento de grande formação para todos esses que estão envolvidos e que irão participar. E aí Legenda Adriana Zanotto